E agora você pode invocar pontos de artefato. Não é tecnologia, é bruxaria mesmo. Ao atingir a maestria de coleta, a receita estará disponível pra você. E pra fabricá-la, será necessário 5 madeiras de lei, 1 xarope místico e 10 musgos. Essa belezinha aqui invoca um círculo de 16 pontos de artefato, se usado em um terreno arável. Caso contrário, nada vai acontecer. E caso só o que você quer invocar os pontos já esteja arado, também não vai funcionar. Pra ter certeza de que não vai desperdiçar nada, calcule 3 blocos pra cada lado do seu personagem e certifique-se de que não tem nada no caminho atrapalhando. Então, GG, você pode formar os itens que talvez ainda falte pra sua coleção ou apenas formar um pouquinho de argila aí pros seus objetivos. A 1.6 está recheada de novidades.